E abrimos o jornal de hoje com uma notícia nada agradável. Um guarda civil municipal de São Caetano morreu após cair com a moto em um buraco na avenida Fernando Simons, em São Caetano. Confira os detalhes na reportagem de Isabel Rufino. Na madrugada desta sexta-feira, o guarda civil municipal de São Caetano, José Florencio, de 57 anos, que teria acabado de sair do serviço, morreu após cair com a moto em um buraco na avenida Fernando Simonsen. O buraco ficava exatamente neste local, que agora já foi tampado. Porém, no momento do acidente, não havia sinalização e a situação da via era caótica, pois, segundo a Saeza, a chuva da madrugada danificou todo o trabalho que havia sido feito nesta área. José Florencio já trabalhava há 23 anos na Guarda Civil Municipal de São Caetano e o sepultamento está marcado para este sábado, dia 12, no Cemitério da Saudade. A nossa equipe de reportagem entrou em contato com a Saeza, aliás, órgão responsável pela obra, que por meio de nota informou o seguinte, abre aspas, foi realizado o reparo no sistema de drenagem urbana lá no trecho da Avenida Fernando Simonsen. O reparo teria começado na quarta-feira, dia 9, e foi finalizado ontem, dia 10, por volta das 4h30 da tarde. O local foi tampado com terra compactada e sendo o asfalto agendado para as 8 horas da manhã de hoje, dia 11. Devido à forte chuva da madrugada de ontem, o reparo cedeu. O Saeza lamenta o ocorrido e está apurando tecnicamente para possíveis providências, fecha aspas.